Atenção minha galera Vamos fazer a contagem que a festa vai começar Um, dois, três e já O batambor, o batambor, que a festa já começou O batambor, o batambor, que a festa já começou Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar Canta nação vermelha e branca, canta com muita emoção Canta nação vermelha e branca, canta com muita emoção Viva o boi garantido, meu touro branco querido O boi que mora no meu coração Viva o boi garantido, meu touro branco querido O boi que mora no meu coração Atenção minha galera, vamos levantar bandeiras E balancear no ar Balançando sem parar Vamos fazer a contagem que a festa vai começar Um, dois, três e já O batambor, o batambor, que a festa já começou O batambor, o batambor, que a festa já começou Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar Canta nação vermelha e branca, canta com muita emoção Viva o boi garantido, meu touro branco querido O boi que mora no meu coração Viva o boi garantido, meu touro branco querido O boi que mora no meu coração Atenção minha galera, vamos levantar bandeiras E balancear no ar Balançando sem parar Vamos fazer a contagem que a festa vai começar Um, dois, três e já O batambor, o batambor, que a festa já começou O batambor, o batambor, que a festa já começou Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar E-oh, e-ô, e-oh, 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 e-ah Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar E-oh, 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 e-ah Chegou o boi garantido, fazendo o bombódromo todo vibrar Obrigado.